Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a Degrau Cultural Online. Aqueles que ainda não tive o prazer de conhecer, me chamo Igor Dautro, sou professor de Direito Administrativo e Estatuto, especializado na disciplina pela Escola da Magistratura aqui do Estado do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui hoje para inaugurar um bloco que se chama Cadê o Erro? Nós vamos discutir questões que foram anuladas em concursos anteriores, vamos apontar qual foi o motivo dessa anulação. Qual é a nossa intenção? Aguçar no candidato de concurso o seu senso crítico. Não basta você ter o conhecimento, mas na verdade deve ter um senso crítico apurado para saber o que é digno de anulação e o que não é digno de anulação. Até porque, mesmo que nós, professores, venhamos a dar auxílio a vocês com fundamentação para eventual recurso de questão, que nós sempre fazemos isso, pelo menos eu sempre busco fazer em concursos grandes, publico em minha página no Facebook, nas redes sociais, questões são passíveis de anulação com a fundamentação. Mas o aluno deve escrever com suas próprias palavras e, muitas vezes, nem precisa sequer do professor e do auxílio. Ele consegue chegar lá sozinho. Como, por exemplo, esta primeira questão que está aqui para vocês. Vamos a ela. É uma questão de 2006, que foi no Instituto Federal do Tocantins, feito pela própria banca, e assistente em administração, concurso de nível médio, que envolvia o Estatuto Federal, a Lei 8.112, dizendo o seguinte, segundo a Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, marque a alternativa incorreta. Então, veja que o enunciado pede a alternativa incorreta. Devemos procurar um erro dentre as alternativas. Alternativa A. Readaptação é a forma de provimento de cargo público. Até aí, nenhuma dificuldade. São formas de provimento de cargo público. Primeiro, a única forma de provimento originário, nomeação. também a forma de provimento de cargo público. A promoção, a readaptação, a reintegração, a recondução, a reversão e o aproveitamento. Sete formas de provimento de cargo público. Nomeação, aproveitamento, promoção, readaptação, recondução, reintegração, reversão. A alternativa A está absolutamente correta. Então, não é essa, né? Vamos voltar já já no suposto gabarito da banca e depois na sua anulação com o porquê. B. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. A reversão, de fato, é a forma de provimento que é submetido o servidor aposentado quando retorna ao serviço público. Nos termos da lei 8.112 do Estatuto Federal, a reversão pode ocorrer de duas maneiras. Em razão da aposentadoria por invalidez permanente, quando os motivos declarados no momento da aposentadoria se tornam insubsistentes mediante junta médica. Traduzindo, o servidor foi aposentado em razão de uma condição de saúde, seja ela física ou de natureza psicológica. E, posteriormente, avaliado pela administração, constata-se que ele está curado. O servidor, então, será revertido, retornará ao serviço público. A segunda hipótese de reversão é a chamada reversão voluntária, aquela que o servidor solicita a sua reversão. Ele se aposenta voluntariamente. Dentro de 5 anos após sua aposentadoria, solicita o seu retorno. Ele era estável na atividade e tem cargo vago. Atendido a esses 5 requisitos, aposentadoria voluntária, solicitação, ser estável quando na atividade, solicitar o retorno, perdão, a reversão dentro de 5 anos e haver cargo vago. Atendido os 5 requisitos, a administração discricionariamente pode aceitá-lo de volta ou não. Então, de qualquer maneira, meus amigos, reversão é o retorno ao serviço público do servidor aposentado. Alternativa B, absolutamente correta. Vamos a C. Servidor habilitado em concurso público e empoçado em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Já foi tempo que se estabelecia uma discussão em relação aos 2 ou 3 anos para aquisição da estabilidade, aos 2 ou 3 anos para o cumprimento do período de estágio probatório. Hoje é unificado. Apesar da Lei nº 8.112, do artigo 20, utilizar os 2 anos, ignore. O estágio probatório tem duração de 3 anos. A estabilidade é adquirida após 3 anos. A Constituição, no seu artigo 41, caput, institui que a estabilidade é adquirida após 3 anos. E num conflito entre uma norma infraconstitucional, que é a Lei nº 8.112, dos seus dispositivos, e uma norma constitucional, que é a Constituição, no seu artigo 41, prevalece por hierarquia a norma constitucional. Agora, a Constituição não fala em estágio probatório. Somente a lei, que diz que é de 2 anos. Mas já há um posicionamento consolidado há anos no STJ, e mais recentemente, alguns anos já também, mas posteriormente ao STJ, o STF concordou que o estágio probatório é adquirido somente após 3 anos... Perdão, o estágio probatório é finalizado somente após 3 anos de efetivo exercício. Então não há mais discussão. Professor, para adquirir estabilidade, basta 3 anos? Não. Você deve ser aprovado em concurso, ser nomeado para cargo efetivo, ter 3 anos de efetivo exercício, e ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Nesse momento, nós chegamos à conclusão que a alternativa C é errada? Na verdade, não. Analise comigo. O servidor habilitado em concurso, provido em cargo efetivo, vou adquirir estabilidade após 3 anos. Não está errado. Não disse que são somente esses requisitos. Falta um, ok? Mas não está errado. Não há um erro aqui. Ele adquire estabilidade após 3 anos. Claro que deve ser aprovado, mas não está errado. Então, C é certa também. Vamos a D. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Mais uma alternativa absolutamente correta. A recondução, instituto na Lei nº 8.112, admitido somente para os servidores estáveis, pode ocorrer em duas situações. Primeiro, servidor aprovado em concurso público, novo concurso público, que toma posse em um novo cargo. Submetido a novo estágio probatório, que testa suas aptidões naquele cargo, pode vir a ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Nesse caso, se é estável, tem direito à recondução ao cargo anterior. E a segunda hipótese de recondução, prevista na Lei nº 8.112, e também na Constituição, no seu artigo 41, parágrafo 2º, artigo 41, parágrafo 2º, no caso de um antigo ocupante de um cargo público que venha ter sido demitido, provar que a sua demissão foi regular e por decisão judicial ou administrativa, segundo a Lei nº 8.112, embora a Constituição só fale judicial, provar que a sua demissão foi ilegal, retorna mediante reintegração. O eventual ocupante deste cargo, se estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. De qualquer maneira, a alternativa D é absolutamente correta. Vamos a E. O concurso público terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Também está lá no artigo 37, inciso 3 da Constituição. O concurso público tem validade de até dois anos, prorrogável por igual período. Lembrando, quem define se o concurso público tem validade de um ano, seis meses, dois anos, um ano e meio, um mês, quinze dias, dois meses, oito meses, e assim por diante, é o edital. Se um concurso público, como por exemplo, agente de Polícia Federal, no final de 2014, tem validade de um ano, repito, se um concurso público tem validade de um ano, caso seja prorrogado, prorroga-se por igual período, um ano. Lembrando também, que esta prorrogação é discricionária da administração pública. Então a alternativa A é correta. Por isso que esta questão foi anulada. Não há nenhuma alternativa errada, de tudo que nós vemos aqui. Todas as alternativas estão absolutamente corretas. Mas professor, qual foi o gabarito da banca? A banca considerou a alternativa A como errada. Um grande absurdo, porque readaptação é a forma de provimento de cargo público. A meu ver, aquele que elaborou a questão, cometeu um equívoco. Por dizer atenção, acredito eu, que a intenção da banca examinadora, ela dizer que a readaptação, é forma somente de provimento de cargo público. Por quê? Readaptação, repito, readaptação e promoção, são as únicas formas de provimento, que simultaneamente, também são formas de vacância. Atenção, promoção e readaptação são formas de provimento, porque quando é relatado, o servidor sai do seu cargo, e vai ocupar um outro cargo, de acordo com suas limitações. Ele ocupa um novo cargo, e deixa o seu antigo vago. Então é provimento e vacância. A promoção é a mesma coisa. O servidor está em determinado cargo, na sua classe. Quando ele é promovido, ele muda de classe. Ele vai ocupar um cargo acima, na mesma carreira, mas um cargo acima. Estamos então diante, de um provimento, mas também uma vacância. Eu acredito que a intenção do examinador, foi essa, mas, em termos bem populares, o examinador, deu mole, foi mal, e aí teve que anular, a questão. Menos mal, que ele reconheceu o seu erro, e anulou a questão. Certo, meus amigos? Vamos agora, a nossa segunda questão. Também, foi do concurso, é, anterior, do concurso para o Instituto Federal, do Tocantins, só que esta questão, foi para, o concurso, de auditor. Então nós estamos falando aqui, do concurso de assistente, em administração, mas sim, o concurso de auditor. E, essa questão dizia o seguinte, ela também trata da lei 8.112, de certa maneira, e mais uma vez, busca o errado. Quanto aos direitos e deveres, dos servidores públicos, assinale a alternativa, incorreta. Alternativa A, é dever do servidor, cumprir as ordens superiores, exceto, quando manifestamente ilegais. Lembrando, ele que é incorreta, mesma banca, essa assertiva A, está absolutamente correta. pode anotar aí, artigo 116, inciso 4, da lei 8.112. O servidor é obrigado a cumprir ordens superiores, mas não se forem manifestamente ilegais. Imagine comigo, determinado servidor público, ele, por algum motivo, recebe a ordem do seu chefe, de que deve subir na comunidade carente, com um papelote, de papel pardo, e trazer de volta um saco. Ele não deve subir, seguir essa ordem, ela é manifestamente ilegal. Vamos ao segundo. O direito ao auxílio alimentação, estende-se aos servidores inativos. Meus amigos, essa assertiva está errado, e está na verdade, conflitando, com a súmula vinculante, 55 do STF. Recentemente, aliás, é até redundante falar, súmula vinculante do STF. As súmulas vinculantes só podem ser promulgadas, editadas pelo STF. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Isso é mais do que óbvio. Se eu não estou exigindo que ele saia de casa para vir trabalhar, por que devo alimentá-lo? Servidor inativo, aposentado, não faz jus ao auxílio alimentação. Me parece corretíssimo é o posicionamento do Supremo e hoje, obrigatoriamente, deve ser seguido este posicionamento, porque a súmula é vinculante por toda a administração pública, inclusive o judiciário, em qualquer eventual julgamento desta causa. Vamos à letra alternativa C. Enquanto pendente, o pedido de readaptação fundado em desvio funcional não gera direitos para o servidor relativamente ao cargo pleiteado. Meus amigos, súmula 566 do STF, súmula 566 do STF, se o servidor está realizando desvio de função e ele vem pleiteando, tá bom? Que ele seja readaptado em razão deste desvio de função, que ele retorne ao seu cargo anterior, enfim, ou então seja readaptado naquele cargo que ele já está exercendo a função, não gera-se direito adquirido enquanto estiver pendente o seu pedido. Olha, estou adquirindo função, então por favor me readapte aqui, não está legal, eu não tenho condições de exercer essas funções, por favor me readapte, mas isso não gera direitos enquanto não houver uma resposta. Isso está absolutamente correto, é o posicionamento do Supremo, eu repito, súmula vinculante 566 do STF. Vamos agora à alternativa D de dado. O servidor público em disponibilidade tem direito aos vencimentos integrais do cargo. artigo 41, inciso 3 da Constituição, o servidor em disponibilidade, aliás, a disponibilidade ocorre com o servidor estável que tem o seu cargo extinto ou declarado desnecessário, extinto por lei ou declarado desnecessário por ato. neste caso, repito, se estável, o servidor ficará em disponibilidade, ele vai para casa, é um inativo, mantido pelo chamado CPEC, Sistema de Pessoas Civis, remunerado proporcionalmente ao tempo de serviço, isso é o que está disposto na Constituição e é o que está disposto também em todos os estatutos ao longo de nossa territória nacional, não é diferente da Lei nº 8.112. Então, a assertiva D está incorreta, já temos duas incorretas, já enxergou por que essa questão foi anulada. Detalhe, meus amigos, que eu sinceramente devo aqui na condição de advogado, um operador militante do direito administrativo também na advocacia, devo dizer a vocês que isso aqui judicialmente é verdade, judicialmente é verdade, o judiciário concede sim a disponibilidade mediante remuneração integral. Por quê? Por questão de irredutibilidade de vencimentos. A Constituição, no 3715, salvo engano, dispõe sobre a irredutibilidade de vencimentos tratando de quatro exceções. Dentre elas, não cita disponibilidade. Então, muitos sustentam, eu sou um deles, de que a disponibilidade não pode ser proporcional, mas sim integral. O servidor não pode ter redução. Afinal de contas, a disponibilidade é um período transitório na vida do servidor. Certo? Vamos agora à alternativa E, que diz, o servidor deve atender com presteza as requisições para a defesa da fazenda pública. Artigo 116, inciso 5 da lei 8.712, corretíssimo, é um dever do servidor sempre que o poder público estiver respondendo a um processo ou movendo um processo e requisitar algum tipo de certidão, algum tipo de documentação, o servidor deve atender prontamente. Meus amigos, essa questão foi anulada porque a alternativa B está incorreta, está certo? E a alternativa D está incorreta. Então, temos duas erradas, a banca, de maneira mais do que correta, anulou esta questão. Combinado, meus amigos? Espero ter contribuído com vocês. Trabalhamos um pouco de teoria, apontamos os erros, enxergamos claramente por que das questões foram anuladas e assim eu me despeço de vocês. Desejo a todos bons estudos, fiquem atentos a esse programa, a esse novo programa, a esse novo momento que estamos aqui apresentando a vocês e no mais estamos nas redes sociais, professor Igor Doutro, também a Legal Cultural, estamos à disponibilidade de vocês. Fiquem com Deus, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.